brabitamente fala aí rapaziada quem fala aqui é o Kelvin ML só que não né mano estamos aqui gravando um co-op com o Lipão Lipão tá gravando a visão dele eu tô gravando a minha aqui com Marcos as equipe é Marcos Kelvin e Lipão Igor BMX e o que vai acontecer na corrida Lipão hoje galera o negócio é o seguinte Gão eu vou ter que transportar um caminhão e um carro em cima do outro velho eu já subi na rampinha aqui meu parceiro ó eu tô transportando o Eteigão e rapaz segura o freio de mão Marcos segura o freio de mão em cima do caminhão segurar deixa eu ver se consigo freio de mão trava a roda o Igor loucão ó galera o caminhão ele chega aqui ele sobe no meu cangote papai aqui ó eu desconcentrei com esse negócio de cangote aí meu parceiro eu não consegui nem concentrar velho Inverte fica do lado do Lipão fala para ele subir então ele tá mandando você subir nele ah tá deixa eu resetar Ah tô buzinando para ele aí vamos ver entendeu rapaz confia galera missão mais impossível confia o Igor e rapaz não dá mano o caminhão desliza tem que esperar estabilizar o caminhão para ver mas é difícil mesmo é bugado tinha que ser um caminhão maior e subir esse caminhão em cima é se fosse outro caminhão né porque esse aqui tipo tipo se fosse fora de estrada esse caminhão e um carrinho em cima imagina agora tô tendo ideias ao vivo aqui para em cima o caminhão cabe certinho mas escorrega quer ver deu bom hein mas eu dou um tapinha na bunda do do Igor aqui ó e rapaz bugou para carregar aqui não vai dar certo aqui ó agora Giovanni confia galera o Igor tá travado coitado aqui ó eu tô sem o som do jogo mano se ele tiver buzinando aí só o carrinho tá buzinando aí deu ruim de novo a missão mais impossível só dá uma bugada no jogo né pera pera não acelera vai vai agora devagarzinho confia rapaz e manito vai confia cara deu bom vai vai brabito rapaz eu só tô na observação aqui galera tem que deixar o carrinho aí em cima vai 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 meu deus que missão impossível que a gente acabou de fazer vai vai acelera aí não vai não dá para subir tá travado não é do tamanho do carro vai 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 não dá não dá não dá não dá para subir não vai vai não dá mano que missão impossível que a gente acabou de fazer velho vai vai cair e rapaz ele quer que faz daquele jeito agora aqui é Calvin por baixo mesmo por baixo eu acho que eu não tô eu acho que é o único jeito que daí a gente pula ali e carrega tá ligado por ali e segurei estão parado peraí e rapaz é mas acho que dá para ir em aqui ó e eles estão vindo nice let's go então eu não ia ficar 500 anos aqui eu vou fazer um com fora de estrada mano pelo menos uma ideia já tem fora de estrada esse caminhão em cima aquele que a gente jogou em lá e vai que ela veio não sei se é lembra na água é nossa aquela foi da hora ela foi mais vai e vai no vai no carro que eu vou na moto deixa eu ir na moto agora para ser carregado agora vai vai inverter bora então rapaz mas todo mundo em carro seria melhor rapaz eu também acho que daí dá para uma coisa o marcam agora eu tô carregando o marcão galera a granola e para que ele vai fazer tão pneu nessa parte mas esperar um pouco caraca galera olha essa trilha mano que coisa que coisa impossível essa trilha mano é muito perigoso isso velho eu me emociono muito os dedinhos velho eu vou eu vou só vou tirar meu cachorro daqui para ele não atrapalhar o vídeo deve cortar eu acho que o cachorro vem tá aí rapaz o cachorro não tá fazendo nada deixa o cachorro mano galera gosta de cachorro manito e marca eu não eu fui tirar daqui foi mal agora vai de boa é que senão ele começa lá te atrapalha o vídeo tá nada galera gosta de animais latidinho do pincel e cara vai deixar não é para trás do safado cadê o time inimigo tá tudo atrás né o time inimigo tá lá atrás não aguenta a gente é muito ninja nossa estamos sendo muito lindo parceiro sobe força força aqui ó não é que tem que ser de coisa de não quem que guincha quem agora a arte derrubar tenta roubar subir ali e rapaz você rampa meu meu carro aqui ó tá precisando meu carro aqui ó brabo aí o marcão ladrão rapaz como que você vai pegar o os brinquedo na máquina lá marcão para morena rapaz aí ó passou que maneiro próxima vez tentei pegar um bichão naquele bagulho lá de presente não deu certo não marco não sobe pra mim tá o aguenteado já não para mim não tá bem um bisoft agora agora você vai na na direita ou eu vou na esquerda beleza os nubão tá ali na frente rapaz você um granola tu tá me zoando eu fui direto no buraco mano o bruxo o bruxo pegando Tá desgurra, rapaz Lipão safado Ai, que sujo, mano Sujo, galera, olha o Lipão sujão O Marcão, deixa o Nubão pra trás, manito Deixa o Nubão pra trás, galera Ele já derrubou você aqui E, rapaz Marcão, meu Deus do céu, não Ah, ele vai cair O Lipão derrubou ele lá, Lipão, vai, Lipão Derruba ele O Lipão vai me derrubar, seu safado Não, manito Só dá aquele pão sujo Vai Ai, sem vergonha Ai, quase que ele me ajuda O Lipão acho que tá tentando me ajudar, rapaz Sei lá Ele tá tentando me ajudar, eu me atrapalho Ai, safado Não Ô, ele tá te sujando Ele tá, ele tá me sujando, esse safado Ó aqui, ó Eu vou sujar ele também, ó Boa Eu vou empurrar ele aqui, ó Empurra Já vem vindo, peraí, ó Eu vou pular por tudo, já Caraca Será que dá bom? Vamos ver Ó lá, lá Caraca Nossa Essa foi braba, hein Você tá maluco Ô, galera, uma mitadinha Caraca, o cara voou, mano Caraca, o cara voou lá na segunda já, Lipão Ele já voou na segunda, papai Vai, 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 vai Boa As coisas que eu caí Segura aí, cara, segura aí Let's go, rapaz Tem que resetar, né É Grabito Olha que pinão entra ele Vem, Marco, vem Ae, rapai Stonks, agora tem que te resgatar, né Eu vou subir, eu vou subir Lipão sujão, galera Vai, eu vou na esquerda Beleza Ah, meus carros é tunado, né Por isso que tá o transporte Ih, rapai Tem que fazer uma ponte aqui, né Aqui na esquerda ou na direita? A pior é que ele dupla, ó Ah, não Fazer aqui do lado, ó Ó, vai, rapai Bora Assim é melhor mesmo, né Do ladinho E marcam Pode ir, pode ir Eu consigo chegar aí, eu acho O Lipão tá aqui, ó Lipão, eu tô ajudando o Lipão agora Tá usando minha dupla, saco de lado Ih, não consegue, né Granola Tô até ficando em silêncio, galera Que eu tô bugado aqui Granola Meu Deus do céu Ih, Mar Ó, mas eles tão roubando um bando de safado Bando de safado Tô em cima do teu caminhão, pode ir Poxa, cê tá Cê tá Cê tá na plataforma pra mim Ah, agora eu vou cair Oxi Caraca, mano Juro que cê tava na plataforma Bugou tudo aí pra tu, mano Tô com os ladrão, mano Olha, clica no ladrão Boa, boa, boa Vai, né, vai ganhar na honesta Bora Tchau Tchau Oxi, tu caiu Eu caí, véi Bora Calma aí, cara Não se mexe Boa Vá pro maneto Confia Feita Ubisoft Calma Boa Não Mano, a gente não presta pra ser ladrão, velho A gente não presta Boa, boa, passei Você vai virar o que? Ramp bug? Não, eu virei uma coisa Ah, cê vai aqui do lado Aqui, ó Entendi Entendi a referência Bora avançar ali Até um pouquinho da frente Daí a gente fica suave Cabelinho do Marco, galera Olha lá o Superman Levando o Super Ihhh Acho que não é Acho que tem alguma coisa aqui na frente, ó Ah, tem que te Será que não tem que te bater aqui, ó Se você passar aqui, ó Ei Será que não é? Ah, eu consigo subir, peraí Não, fica aí, fica aí Aqui, eu acho que é assim, rapaz Será que é? Talvez Ah, é isso mesmo, cara? Acho que tem que me empurrar, velho Que louco Mas cê tomou muito do... É, pra mim cê tinha passado, Ubisoft Fica um pouquinho mais longe, ó Nossa, cê abungou meu carro Aí, boa, boa Oi, não passaram ainda Tão cuidado que eu ouço, senão eu morro Boa, boa Eu tô quase morrendo já Não posso morrer Boa Ai, só um tapa assim Eu não tenho corrida Vai matar ele, vai matar ele Ai, que safado, mano Oi Oi, né Eu passei no vermelho aqui Bora, deu bom, deu bom Eu e o Marcão é a melhor equipe do GTA, família Será que cê vai me levar no helicóptero, mano? O braço do personagem ficou bugado Peraí, peraí Da hora, mano, esse bagulho É o pior que fica O pior que o personagem fica certinho, galera Aí Aham Bom E agora o Marcão Deixa eu ir na esquerda Você cair na esquerda ou não vai? Você escolhe agora, maneto Eu vou de paraquedas, então Pra ser carregado E isso Brabito, galera Nós temos que esperar eles, né Senão não Ah, chegou aqui Não, ele está aqui Ele está aqui já, está fácil Eles estão main em cedo Ah, eu tô com fumaça Eu tô com fumaça Deixa eu ver o que é isso aqui Se joga na água Ah, tem que fazer uma mega rampa, que da hora Se joga na água, que dá bom Acredito eu Ai, tomara, velho Ai, vou, vou, vou Só pra dar um sustinho Só pra ficar em choque Sobe aí, Marco Já dá pra subir aí, será? Boa Tem que fazer uma mega rampa aqui Senão nós vamos tomar a INC, velho Uma mega rampa pra água, galera Um Meu amiguinho atrás Vamos fazer thumbnail aqui, será? Ih, eles vão ganhar, afinal Ah, danado Vambora Eita, mano Vai, 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 vai Vai Meu Deus, meu Deus Como que tu tá de pé? Como que tu tá de vivo? Ah, eu morri Tu morreu? Morri E eu ganhei, velho Ah, tem que fazer slide? Como assim? Tem que ficar em cima, mano Você tem que ficar Fica aí na parte de trás aqui do bagulho Como assim? Nesse negócio de jet ski aí, ó Calma aí Eu espero o Igor, que o Lipão terminou Pula de paraquedas e pega a linha de chegada Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso Pula aí mesmo, aí mesmo Abre o paraquedas Tchau Fica em segundão Fica em segundão, vai Igual, segundão Vai, Marcão Ih, tem Slodon Fica, Marcos Fica, fica, não Eu ergui o carro Caraca, tá dando certo Vai, Marietta Tomei NC Tomei NC Tomei NC? Vou tomar, vou tomar Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Morreu Que triste, galera Toma o NC, rapaz Hello, Dark is my girlfriend Então esse foi o vídeo Valeu por participar aí, Marcão É nóis que eu vi Valeu, valeu, Lipão Lipão não tá na cal, galera Safado Falou Opa, galera O vídeo ainda não acabou Muito obrigado ao Johnny Mods Games E ao Red Oficial Aí sim, mano Vocês são os membros Vocês ajudam aqui Vocês ajudam o canal Por uma assinatura por mês, galera Se você quiser também me ajudar É nóis E também se você quiser Dar o valeu aí pra mim, mano Agradeço demais Porque esse vídeo deu trabalho pra caua, cara Você tá maluco Pô, galera É 4h34 da manhã Eu tô 5 horas editando Sei lá Ou mais Minha voz de Fusca